Quem é que compra a moda masculina? Ou a mulher que quer deixar o seu marido, o seu companheiro muito bem vestido ou é o próprio homem que quer dar uma renovada no visual. Agora aqui na Colombo, o espaço da moda é o lugar ideal pra você que quer renovar o seu guarda-roupa e quer aproveitar a qualidade que a Colombo tem e as condições. Porque realmente só a Colombo consegue ter essas promoções. Vamos falar um pouquinho, chega pertinho, chega pertinho. Você sabia que aqui você paga em até 10 vezes sem juros? Exatamente. Se você tiver o cartão Visa legal no Mastercard também, agora se você não tiver, aproveita e faça o seu cartão Colombo. Traga o seu CIC e o seu RG, crédito aprovado na hora. Agora como é que você faz pra pagar em até 10 vezes sem juros? Faça a parcela mínima de 50 reais. Vamos dizer que não dá pro seu bolso? Gente, com essa parcela aqui na Colombo pagando em 10 vezes, você leva o seu guarda-roupa. Eu tenho certeza que aqui na Colombo você se veste dos pés ao cabeça, passa por cuecas, por meias, calças, blusas, camisas, o traje descontraído, sapatos que realmente estão super modernos e é claro, quem associa a moda masculina sabe tentar ver vestido com um terno bonito, com uma roupa bonita. Então vamos falar um pouquinho aqui, olha, que você tem os ternos, que é a promoção louca da Colombo. Sendo o primeiro terno modal, tencel ou super 100, R$ 199,90, que já é um preço fantástico pro acabamento, pra qualidade, olha só pra forração, pro corte que a Colombo tem. Segundo terno por apenas 50 reais. Dá pra acreditar? Gente, esse segundo terno de 50 reais é igual ou menor valor em relação ao primeiro terno. Porque você também tem aqui os ternos em microfibra japonesa por R$ 149,90. E o segundo terno também é de 50 reais. Quer levar um microfibra e quer levar um tencel? Legal, R$ 50,00 vai ser no terno de igual ou menor valor. Agora só Colombo consegue fazer isso. Porque realmente, ternos, com esse valor, você vem e renova. Você trabalha, usa terno, não adianta estar com o teu terno mulambento, aquele terninho que só sai de vez em quando. Você é julgado sim pela roupa que você veste, você sabe disso e você tem que estar muito bem vestido. Agora venha pra Colombo, que realmente a promoção é imperdível. Você podendo comprar terno, você podendo comprar, renovar tudo. Desde a linha esportiva. Não, mostra lá a coleção nova, como tá bonita. Os homens vão ficar tão coloridos, né, nesse verão. E realmente aqui na Colombo que você vai comprar. E podendo comprar em até 10 vezes, sem juros, realmente é imperdível. Quer renovar? Quer comprar camisa? Então aproveita, porque eles estão com as promoções em camisa fio tinto. Venha pra cá, renova, que pode ser a camisa fio tinto. Tanto manga curta ou manga longa, onde você tem a camisa por R$ 19,90. Agora três camisas saem R$ 49,90. Final do ano tá aí. Você vai ter que presentear pra meio secreto, você vai ter que dar presente pro seu cunhado, você vai presentear o sogro, não importa. Venha pra Colombo e sente cinto. Porque realmente pagando em 10 vezes, sem juros, até 10 vezes, sendo a parcelamento de R$ 50,00, é imperdível. Olha só, aqui você tem a parte de cintos. Eu, particularmente, adorei, tô vendo que tem necessárias bolsas. A Colombo sempre renovando com qualidade. O homem tem que estar bem vestido e ele sabe disso. Aproveita, essa loja bonita que nós estamos na Vida Paulista, 664, de segunda a sábado, das 10 às 22, domingo abre do meio-dia até às 20 horas. Qualquer dúvida, você pode ligar pro seguinte telefone, 296-0088, que é do Shopping Day. Você também tem no Centro, Osasco, ABC, Guarulhos e nos principais shoppings. Moda masculina, bom gosto, é aqui. Fazendo até 10 vezes sem juros. Só Colombo, né? Venha pra cá. Tchau, tchau.